Acomode-se confortavelmente e observe sua respiração, o ar que entra, o ar que sai pelas narinas e reserve esse tempo só para você. Se tiver vontade, observe os pensamentos, relaxe, não se apegue e visualize-se em um lindo jardim. Pode ser um lugar onde você já esteve ou um lugar que surge agora da sua imaginação. Você caminha por esse lugar observando cores e formas, espécies diferentes de flores e de árvores. Encontra um local confortável para se sentar e observe os pássaros voando no céu azul. Veja os movimentos que fazem os desenhos no céu, a tranquilidade, a facilidade de se locomover, a leveza. Vou ler para você parte de um texto publicado no livro A Luz da Yoga, de Ayanga. O título é Sadhana, uma chave para a liberdade. Todos os textos importantes sobre yoga enfatizam a Sadhana ou a Biasa, a prática constante. A Sadhana não é apenas um estudo teórico dos textos da yoga, é um esforço espiritual. As sementes oleaginosas precisam ser prensadas para produzir óleo. A madeira deve ser aquecida para mostrar o fogo oculto dentro dela. Da mesma maneira, o Sadaka deve, pela prática constante, acender a chama divina dentro de si mesmo. Abre aspas. O jovem, o idoso, o extremamente idoso, mesmo doente ou inválido, obtém a perfeição na yoga pela prática constante. O sucesso seguirá aquele que pratica e não aquele que não pratica. O sucesso na yoga não é alcançado pela mera leitura dos textos sagrados. O sucesso não é obtido ao se vestir a roupa de um yogi ou de um saniyasi, a exceta, ou falando sobre a yoga. Apenas a prática constante é o segredo do sucesso. Verdadeiramente, não pode haver dúvida quanto a isso. Fecha aspas. Hatha Yoga Pradipika, capítulo 1, versículos 64 a 66. Abre aspas. Assim como aprendendo o alfabeto pode-se, pela prática, dominar todas as ciências, da mesma forma, treinando em primeiro lugar o físico, adquire-se o conhecimento da verdade. Isto é, da verdadeira natureza da alma humana, como idêntica ao Espírito Supremo, que permeia o universo. Fecha aspas. É pelos esforços coordenados e concentrados de seu corpo, sentidos, mente, razão e do eu, que uma pessoa obtém o prêmio da paz interior e satisfaz o anseio da alma por seu Criador. A aventura suprema na vida de uma pessoa é a jornada de volta a seu Criador. Para atingir esse objetivo, ela precisa de um funcionamento bem desenvolvido e coordenado de seu corpo, bem como dos sentidos, da mente, da razão e do eu. Se o esforço não for coordenado, fracassará em sua aventura. Se o esforço não for coordenado, fracassará em sua vida. Faça uma respiração profunda e lenta. E prepare-se para retornar ao aqui e agora, ao aposento aonde você está. Na próxima exalação, movimenta dedos dos pés e das mãos. Alongue seu corpo e retorne bem devagar para continuar ou para iniciar as suas atividades do dia. Para aqueles que fazem a meditação antes de dormir, tenha uma boa noite de sono. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Amém. 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 Amém.